Olá pessoal, tudo bem? Eu Márcio aqui da ICV Negócio Mundial, estou trazendo esse vídeo aqui para vocês para falar um pouco de como funcionam as vendas online. Vou falar aqui um pouco do Beabá e é o seguinte muita gente que já trabalha, já é experiente na área, chega alguns momentos que não entende por que as vendas caíram, porque simplesmente elas fogem do básico e aí quando elas se dão conta aí elas aplicam e começam a ter resultado. Vamos lá, vamos falar do Beabá das vendas online. Então a princípio, o óbvio, para ter venda é preciso ter um produto e para vender o seu produto é necessário ter um comprador. Mas tem outro detalhe, como o comprador vai encontrar o seu produto? É nesse momento que entra um mini site, uma loja virtual ou marketplace. Vamos falar do mini site. No mini site, você, como o próprio nome diz, mini site, é um site de apenas um produto onde você vai ter um domínio que vai estar relacionado a esse produto. Toda a configuração, toda a combinação de cores desse mini site, as informações de problema que esse produto vai resolver, como esse produto, produto não, como se esse problema pode se agravar e você também coloca nesse mini site os benefícios que a pessoa vai ter depois que utilizar o produto. Então tem toda uma combinação de gatilhos mentais que vão levar o leitor desse mini site a clicar no botão de compra, certo? Que você vai deixar pertinho da descrição do produto, né? Uma descrição técnica junto da foto, tudo ali arrumadinho e a pessoa faz a compra. A outra forma da pessoa achar o seu produto para comprar é através da sua loja virtual. Então na sua loja virtual não será apenas um produto, serão vários produtos. Você vai basicamente na descrição desse anúncio dentro da sua própria loja, você vai fazer um resumo do mini site ali dentro e com isso você tem a possibilidade de vender o seu produto através da loja virtual. E a outra são os marketplaces. Os marketplaces é basicamente a mesma coisa que você faz para a sua loja virtual. A diferença é que o marketplace já tem uma audiência, já tem pessoas transitando na plataforma e as chances de você vender é bem maior. Agora, como que esses compradores vão chegar no seu mini site, vão chegar na loja virtual virtual ou vai chegar no marketplace. Então tem... Para você vender tem três formas. Uma é a orgânica. A segunda é de forma paga. E a terceira é pelo próprio marketplace. Eu vou explicar direitinho a questão do marketplace. Então vamos lá. De forma orgânica. De forma orgânica, você vai, um exemplo, você vai fazer um blog e esse blog vai ter informações sobre o seu produto. Nesse blog você vai ter banner com um link que vai levar o leitor justamente para o mini site ou para a sua loja virtual ou para o seu anúncio lá no marketplace. A mesma coisa são mídias sociais, Facebook, Instagram, Pinterest. Independente de qual mídia social, você vai deixar um link para que a pessoa chegue até o seu produto. E também tem o YouTube. No YouTube você vai falar do seu produto, vai fazer um slideshow. E na descrição você vai deixar um link de onde você quer que a pessoa vá para poder comprar o produto. Ok? Então agora nós vamos falar da forma paga. Voltando aqui. Orgânica significa que é uma coisa natural. As pessoas vão fazer, vão digitar no Google e de acordo com a palavra-chave que ela digitar e você quando preparou, um exemplo do blog, palavra-chave, de acordo com o produto, a pessoa pode ou achar diretamente seu mini site ou achar diretamente sua loja virtual ou o seu blog. Essa é a oportunidade. e até o YouTube, sem você pagar nada por isso. Então agora vamos falar da forma paga. Na forma paga nós temos aí o Facebook, temos o Google e o Instagram. Então o Google, o Google Ads, que é o AdWord, é o seguinte. Você paga para ter um anúncio do Google. Você pode, quando você faz uma pesquisa, as primeiras linhas, os primeiros anúncios, aparecem lá, anúncios patrocinados ou algo parecido. Por exemplo, os primeiros três, os primeiros cinco, aí são anúncios pagos. Depois vem a forma orgânica, os mais bem ranqueados. E na plataforma do Facebook aparece tanto na lateral direita como no meio das postagens Aí aparece lá, anúncio patrocinado, então você já sabe que é uma propaganda de algum produto E no Instagram a mesma coisa, sendo que para você fazer uma publicidade no Instagram Você faz dentro da plataforma do Facebook Aí lá você determina se você quer que esse patrocínio seja no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo Ou apenas no Instagram ou apenas no Facebook Então agora nós vamos falar do Marketplace No Marketplace é um pouco diferente, ele já tem uma autonomia Você vai fazer uma espécie de parceria Essa parceria consiste em você respeitar as políticas que eles colocam para poder você usar a plataforma deles Nessa parceria também acontece que se alguma pessoa que visita a plataforma No caso é o tráfego deles, que eles investem em tráfego pago também Então as pessoas que visitam a plataforma como Mercado Livre, Ebay, Amazon, Americana e assim por diante Então um vendedor ter seu produto anunciado lá, pode ser que você não pague nada Mas se vender você paga uma comissão Então para anunciar você não paga nada Agora se vender você paga uma comissão Aí é de acordo com o tipo de plano que você vai escolher para aquele anúncio Um exemplo, Mercado Livre, se você escolher o clássico você paga só 11% Se for o premium é 16% Então varia de plataforma para plataforma A Amazon, por exemplo, ela tem comissões variadas que são subdivididas em categorias E outra vantagem do Marketplace é que ela tem um marketing próprio Um exemplo, se alguém visitou um anúncio seu e não comprou Essa pessoa vai receber uma propaganda no e-mail dela Justamente sobre esse produto E outros mais que ela visitar Então isso se chama remarketing Então ela tem o marketing próprio Porque se uma pessoa fizer uma busca no Google E de acordo com as palavras-chave Os primeiros anúncios podem ser justamente do Marketplace Tanto de forma paga quanto de forma orgânica Mas aí tem essas vantagens Ok? Então já entendemos aqui sobre a forma orgânica Você não paga nada por isso Tem a forma paga Você escolhe a plataforma que você quer Que seja um anúncio patrocinado Os Marketplaces Que tem vida própria Deixe seu like Se inscreva nele E ative o sininho Que assim você vai ser notificado de vídeos novos Um forte abraço E nos falamos no próximo vídeo Tchau, tchau!